Olá, pessoal! Beleza? Bom, vamos lá, como sempre, né? Passando mais um feedback do nosso treinamento aqui, do nosso desafio 21 dias. Turma, na aula de hoje eu mostrei pra vocês o princípio de Mock. Mock utilizando interface, né? Então, como é que a gente utiliza alguns dos conceitos de Solid pra melhorar o nosso código aí usando linguagem estática, tá? Tá usando o C Sharp, mas também serve ali pro Java, serve pro Go, serve também pro JavaScript utilizando o TypeScript, né? Ou seja, quando você tem tipagem nas linguagens, essa estratégia que eu mostrei de hoje vai funcionar, tá bom? Então, eu crio uma interface e nessa interface eu fiz uma implementação real que vai pro banco de dados quando eu estou na minha aplicação normal. E lá na minha aplicação de teste eu crio um Mock, ou seja, uma implementação fake daqueles meus dados do repositório. E quando eu estou no teste, ao invés de eu ir no banco de dados, eu coloco os dados em memória. Quando eu estou em produção, eu vou diretamente pro banco de dados, melhorando a performance do nosso teste de funcionalidade. Ou seja, vocês agora aprenderam comigo o que é um teste de integração, aprenderam comigo o que é um teste funcional, o que seria um Mock, né? Ou seja, Mock sobre interfaces. E amanhã a gente vai trabalhar com o Mock sobre o Entity Framework mesmo, ou seja, o conceito, a aplicação de Mockar uma função externa, ou um componente, um framework externo, tá bom? Aí vocês vão entender como é que faz isso também. Um beijo vocês amanhã às 5.